Quantos anos eu tenho? Tentei adivinhar. Nove? Dez? Ou oito anos? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vou contar de um a vinte para vocês pensarem. Nove? Dez? Ou oito? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, oito, dezenove, vinte. Pronto. Para quem disse, nove, errou. Para quem disse, dez, errou. Para quem disse, oito, acertou. Dez? Dez?